Para mim, ecocultura significa apropriação cultural das tecnologias de conectividade com o uso orgânico das redes para a produção cultural. Cultura não significa somente arte. Cultura significa a construção de crenças, valores, princípios e até mesmo a realidade de uma sociedade. Esta construção se dava de forma orgânica antes da internet, mas sob a influência cultural de países, grupos e com a contribuição efetiva da mídia e dos sistemas educacionais e religiosos. Na ecocultura não é diferente. Existe a construção orgânica, que está sendo subjugada pela construção mediada por algoritmos, de forma insutil, invisível e eficaz, modulando bolhas culturais e homogenizando a sociedade e reduzindo a autonomia do indivíduo sob o controle de novos atores. O poder desta máquina algorítmica, que media informação nas redes sociais, foi objeto de minha pesquisa de mestrado e é o que mais me preocupa. Ela é quem decide qual informação, de quem e quando você irá receber. Ela te conhece tão bem quanto você mesmo, sabe seus medos, anseios, vícios, gostos e desejos e está sempre inferindo novas informações a partir das suas pegadas digitais. Este é um princípio do perverso capitalismo de vigilância, que nos transforma em mera biomassa humana, mudando as relações entre capital e trabalho, vendendo nossos modelos a quem deseja pagar, para que nos sejam entregues informações perfeitamente direcionadas, sem nenhum julgamento de mérito, valor ou credibilidade. Hoje as pessoas confundem a internet com aplicações de redes sociais. Redes sociais que aprisionam o indivíduo de forma recursiva em diferentes bolhas de unanimidade, distorcendo completamente a sua percepção da realidade. Sem meias palavras, o que eu quero dizer é que a mediação algorítmica se tornou a forma mais eficiente de controle social. É sob esta poderosa plataforma que o frágil indivíduo constrói as suas percepções de mundo, crença e realidade. Isso significa uma construção cultural cada vez mais homogênea e polarizada e que está destruindo a diversidade, a criatividade e a democracia. Como cientistas e ativistas culturais, temos a obrigação de repensar e agir rapidamente para mudar este quadro.